Jornal, muito bom dia nosso presidente de Jornal, muito bom dia à nossa vice-presidente de Jornal, encontrei a todos os irmãos e irmãs aqui apresentes, todo o continente africano e para os que estão no outro lado, gostaríamos de saber se a interpretação de Jornal. Eu tenho muito muita dificuldade technique esse Ok, merci. Ok, on s'en excuse beaucoup pour les difficultés techniques que nous faisons face depuis un moment, avec plusieurs pluies qui sont partout. J'aimerais me disculper pour un atras, parce que nous avons déjà confronté des difficultés au niveau de l'Internet. Mais une fois, si vous êtes bien-vindes, et merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, c'est le 15, c'est l'avril de 2020. Nous sommes dans notre parcours de notre condition de 40 jours. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre parcours de notre condition de 40 jours. Et aujourd'hui, c'est le 15, c'est l'avril de 2020. Je voudrais vous donner le soutien de l'équipe technique pour partager le programme. Je suis le M. de ce programme de aujourd'hui. Mon nom est Edwin Niquelkkanon. OK, merci beaucoup. Muito obrigado, mais uma vez, as famílias abençoadas. Antes de mais, vamos oferecer uma divulgação para as cidades brasileiras, para as cidades brasileiras, antes de começar esta sessão de hoje. E vamos ter a conversa de pandemia. A sessão de abertura será feita pelo presidente, ou seja, o diretor da sub-região leste, e para a leitura de um do que, vamos convidar o presidente da sub-região norte. Em seguida, vamos receber o nosso presidente da sub-região, a Revolução do Carino, para as palavras de abertura, e logo depois, vamos receber o que o presidente da sub-região leste, levando bacana para a Mara, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais o coração da nossa vergonha e a graça especial. também teremos as atualizações sobre o site, o nosso website. Estas atualizações serão feitas pelo secretário de Rata e o ISP, que é o FG, e eu, enquanto relicione, farei os anúncios. Em nome de todos os anúncios, vamos, mais uma vez, receber o presidente regional, com as palavras de ensinamento, para ensinar a esta sessão de hoje. E depois, vamos jurar em início, durante três minutos, e vamos oferecer uma referência para ensinar, e depois vamos passar para o futuro de família. Muito bem, senhoras e senhores, por favor. Estamos aqui para oferecer este sábado, e ainda vamos poder s'acheverar esta devoção matinária especial. e se concentrar em relação a uma vida ao serviço dos outros. Promete a viver pela causa do bem dos outros, aperfeiçoar o mundo com a base na cultura do coração e tem a raiz na linhagem original. Centrando-se no número 8, a nossa família é toda a carreira de Jesus. Promete-se centrando-se normalmente tendo entrado na era de Tchernudu, atingiu o ideado de Deus de seres humanos, unidos em amor através da terra, e a nossa família é toda a carreira de Jesus. E agora vamos convidar o reverendo, o reverendo e para a reação da cultura. Ah, thank you. Thank you so much, S.G., Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Eu me sinto muito por todos os retards dos à técnica somática. Parece que Jesus está tendo algumas dificuldades com a internet. No entanto, para a leitura do que é. O título, A vontade de Deus e o mundo. Os verdadeiros pais e nós mesmos. 7 de maio de 1972. O título, A vontade de Deus e o mundo. O caminho das lágrimas. Vocês querem. Vocês querem os nossos próprios filhos biológicos. Precisam dos nossos filhos biológicos. Sem eles a humanidade. Sem nada restarão. Depois da vossa partida. É a forma natural. De se tornarem pais. E depois de passarem as vossas vidas. do futuro. É por isso que as pessoas se casam. Se casam. A fim de deixar para trás os seus ascendentes. Mas se vocês não podem amar os nossos filhos espirituais. Vocês não têm o direito de amar os nossos filhos biológicos. Esta é a forma da restauração. É o caminho da restauração. O caminho dos seus julgados satanás. Não é. Não se pode ser perdoado apenas. Pedindo ao Pai Celestial. Por favor. Perdoem-me. Tentes de amar lágrimas para voltar a Deus. Tentes de sentir a dor no vosso rosto inchado por causa de tanto choro. Vocês devem sentir a dor no vosso estômago. Esta é uma situação realista. Vocês devem lhe amar lágrimas de arrependimento pelos teus pecados. Isso é muito importante para cada um dos dois. Temos de ir para este caminho. Não apenas para o nosso bem. Mas também para o bem do nosso país e do mundo. Não podemos escapar ao caminho de suplemento. Para ganharmos a vitória ao nível da nação. Não podemos fugir da luta, nem ao nível interno, nem ao nível externo. A Igreja de Unificação tem de procurar este caminho desde o nível individual, o nível familiar, até o nível do clã e o nível nacional. Vocês devem perceber de tudo antes da nossa era. Muita indemnização de sacrifício foram pagadas pelos muitos cristãos que deramaram seu sangue e lágrimas para a providência de Deus. Vocês não sabem quantas lágrimas os meus pais deramaram. mas não podem deixar de deramar lágrimas e perceberam do que. E realizaram que os meus pais ainda estão nesta posição difícil. A situação dos meus pais é também a situação de Deus. Vocês cometeram pecários no passado, no presente. No passado, no presente. E podem chorar por causa disso. Mas vocês não sentiram o arrependimento suficientemente profundo. Após o arrependimento, vocês devem chorar as lágrimas de profunda gratidão. Porque vocês estão a voltar a Deus para serem restaurados. E sem estas lágrimas, vocês não podem entrar no reino de Deus. Esta é a forma que Deus e a humanidade podem se encontrar. Se vocês perderem os meus pais, se vocês perderem os meus pais, se é profundamente sentiriam uma dor profunda. Deus tinha um coração em lágrimas quando o seu filho, Jesus, deve seguir o caminho da morte. Então, ele enviou o terceiro adão. Segundo a vinda do Cristo, Deus tem centrado a sua providência no cristianismo durante os últimos dois mil anos. A história do cristianismo tem sempre sido uma história de derramamento do sangue. que tem havido uma grande perseguição contra os cristãos ao longo da história. Ai, Júlio, vamos oferecer a gratidão a nossas palavras preciosas, a nossas vereiras pazes, e a senhora querida, sobre o arrependimento, a confissão e as dáguilas. E com isso, vamos agora convidar, vamos receber o nosso presidente regional, Emmanuel Jean-Pierre Kadima, a fim de abrir esta sessão oficialmente. Presidente regional, o senhor tem uma palavra. Vamos recebê-lo como uma salva de palmas, por favor? Obrigado. Obrigado, senhor secretário-geral. Muito obrigado, secretário-geral. Eu gostaria de dizer bonjour. Poderão saluer Antes de mais, vou gostar de saudar o co-presidente de todos os presidentes sul-regionais, líderes nacionais, pelas famílias abençoadas da comunidade santo do Pásco Celestial da região da África. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença neste encontro matinal. O caminho não é o caminho de lágrimas. É um caminho para os vereiros pais seguiram experimentar e que devemos seguir e que devemos seguir para o mensagem deste matin tombar ao ponto de nome. Então, a mensagem desta manhã nos mostra claramente o que é que somos e o que é que devemos ser. Quem somos e o que é que devemos ser. Este é um momento muito importante e devemos fazer uma retrospectiva em nós mesmos. para compreender o coração de Deus quando ele criou o coração de Deus quando nossos primeiros ancestrais cairão e agora o que é que Deus quer. vivemos ensemble e ainda que vivemos com a sua filha o que é que Deus e o que é que Deus quer durante este período especial para a graça para a graça que nós queremos recebê-lo. e cada um de nós devemos fazer uma retrospectiva uma introspectiva e retrospectiva enquanto indivíduo para para dramar lágrimas como os igrejas fazem e também de começar uma nova vida porque Deus quer nos perdoar famílias abençoadas membros da Comunidade Santa da África Celeste este é um grande privilégio e não queremos perder-se não queremos que nenhum homem perca essa grande oportunidade este é um momento muito crucial muito, muito importante porque os verdadeiros pais nos dão este privilégio e sem ter amado mas como os meus pais nos pedem não é que ele apenas nos pede a fazer isso eles fizeram isso todas as suas vidas nós devemos compreender isso profundamente devemos assumir este não é momento para nós de contar o dedo aos outros mas é um momento para nós de tomar a decisão de seguir mais uma vez sejam bem-vindos neste um doque e vamos nos unir para receber a mensagem de hoje com um coração de gratidão e reconhecimento ao Pai Silenciado e aos Pai 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 que declaro a sensação aberta sejam bem-vindos mais uma vez Muito obrigada ao Presidente Regional por estas palavras de abertura e vamos receber agora o co-presidente de Tchon e Oliver em Bacai e Camara que hoje vai nos falar do coração da nossa vida em relação à graça especial a todos nos preparamos para receber este apelo de graça especial a todos a comunhão seja bem-vindos Obrigado Obrigado Secretário-Geral Como eu lhe disse é bom viver de estar em relação a esta plataforma porque como eu sempre digo é sempre um prazer estar aqui nesta plataforma porque a comunidade está a confiança deste apelo que está crescendo está se expandindo e sobretudo esta união que está sem precisar nos deveres então hoje eu gostaria de partilhar algumas apreciações com todos vocês antes de mais muito obrigado ao presidente Kadima por ter organizado esta plataforma e pela restauração do Brasil em África está se expandindo com muita força mais uma vez muito obrigado sejam bem-vindos muito obrigado a todos os diretores subregionais líderes nacionais líderes de departamentos muitas abençoadas é um privilégio estar aqui com todos vocês sinceramente é muito inspirador estar juntos eu posso ver mil pessoas conectadas isso significa que mais de mil pessoas estão seguindo e é o meu desejo de todos nós eu acredito que compartilhamos todos o mesmo desejo de liberar o coração do Pai Celestial e isso está acontecendo aqui na China e é uma oferta muito, muito especial então obrigado a todos para realmente pensar sobre o Aras quando pensamos em relação do nosso Pai não pode ser um o 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 son in the spiritual world they have started the journey o filho o filho único de Deus they didn't really got time to rest all the time on front line from young age until this time and we are people they never repose they didn't have their age they have to young they have to work and they been on the side they they have been to be to give life É por isso que damos toda a glória e a honra a elas. É por isso que é um grande privilégio de fazer parte da comunidade santa do Pai Celestial. De estar aqui e de servir o Pai Celestial juntos e de expressar o nosso amor e o nosso serviço a elas. Então, estamos muito próximos para receber a Graça Especial das Pai. É muito importante para nós compreender quem somos, saber quem somos. Não, tentar saber quem são os outros, mas primeiro quem eles são, em que circunstâncias eles são. Isso não é uma acusação, não é auto-acusação, mas é uma forma de se liberar, auto-liberação. Então, se você descobrir a sua doença, saber que tipo de doença tem, torna fácil curar a doença. Você pode ter um medicamento que é necessário para curar esta doença. Em vez de procurar a doença nos outros. É isso que gostaríamos de refletirmos sobre problemas individuais que temos. Para os que são inteligentes ao estudar o princípio divino, desde o início, você pode compreender o que é o pecado. E você pode saber que tipo de pecado você está conectado com. Temos pecado original, pecado evitado, pecado coletivo e a minha própria natureza defenda, pecado individual. É visível e é tangível. Muitas vezes, não conhecemos o nosso pecado. Sim, eu sei que isso é muito... E é algo, eu vivi nisso por muito, muito tempo. É pecado que não conhecemos. É pecado de omissão. Talvez é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. Não é fácil ver isso. Muitas vezes, é algo que é quase invisível. Não vemos. Porque estamos em uma situação comportável e pensamos que não cometemos erro. Porque talvez não cometemos erotério, não roubamos, não brigamos com alguém e não, talvez, não fazemos tudo isso. E pensamos que eu sou gentil, eu sou uma boa pessoa. Mas o problema é que você é um senhor gentil, você é um senhor bom. O problema é, o senhor faz o quê? Em relação à providência. Em relação... O que você faz em relação à providência? Em relação ao nosso parente, o nosso parente. Devemos já aprender. E qual é a sua relação com os seus pais? Devemos refletir sobre essas coisas. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando eu falo com vocês, irmãos e irmãs... Eu não apenas falo com vocês, mas falo também comigo mesmo. Eu penso nas coisas que eu não fiz. As coisas que eu falhei. Isso me leva realmente a uma situação de... No senso de despedimento. Ao mesmo tempo, senso de gratidão. Porque eu posso imaginar... Se o céu me perdoou por isso e por aquilo, se os vereiros pais... E os pais celestiais me perdoaram por isso, sempre existe uma forma de sair em qualquer que seja confusão. Este é o ponto que eu queria partilhar com todos vocês, irmãos. Claro, eu acho que muitos de vocês talvez estiverem esta experiência em vossa vida de fé. Porque estamos nesta vida de fé por muito tempo. Aderemos ao nosso movimento, recebemos a bênção. E temos os nossos filhos e talvez mesmo netos hoje. Temos netos. Então, estamos neste caminho. É como uma maratona. Devemos continuar e não parar até chegar para o destino. Na verdade, não temos uma outra escolha além de continuar. É por isso que é muito importante refletir. O que é que eu não estou a fazer, como deve ser? Isso. Talvez é necessário um momento de adoração. Você deve pensar o que é que eu não estou a fazer em relação à providência. Em relação ao, por exemplo, não amar, não tomar, não cuidar da natureza, não cuidar dos outros. Então, tudo isso é muito importante. Você deve saber do que eu preciso da graça especial. Porque por muitos anos, o Pai Celestial e as Vespais nunca pagaram de me dar amor à vida e, eventualmente, tudo o que eu preciso para sobreviver, fisicamente e espiritualmente. Então, eles nunca pararam. Eles continuam. Todos os dias, enquanto eu estou a consciência disso, ou não estou a consciência disso, estou dormindo, estou a consciência, estou a consciência disso. eles estão a proporcionar tudo para minha existência. Então, é extraordinário. Eu tenho que saber do que Deus nos deu tudo para a nossa existência. Por exemplo, Deus já nos deu tudo, mesmo as coisas que não conhecem. Por exemplo, os meus órgãos internos, meus olhos, a boca, a orelha, sem todas essas coisas. você não vai poder apreciar muita coisa. Então, os vereadores pais, o Pai Celestial, constantemente lhe dá esta benção. Sem parar, Ele nos dá o oxigênio. Sem parar, sem se queixar, sem queixar de nada. É por isso que é muito natural também, como filhos, e filhas de pirária e filhada, pensar o que eu posso fazer. O que é que eu devo fazer em relação ao que é que eu posso fazer para dar alegria a Deus. Alegria e felicidade. Então, isso é para, apenas para a introdução, é apenas a introdução, eu permiti, eu não vou falar muito hoje, não vou falar muito do vosso tempo, gostaria de pedir a mamãe Maria de manter o tempo, ou seja, de manter a... Então, hoje eu estou em Calabá, em... Hoje eu estou em Calabá, em Nigeria. Uma hora de viagem de Abuja. Isso é algo muito interessante. O Calabá é uma hora à distância, ou seja, de voo, para Abuja. Então, estou aqui atualmente em Nigéria. O Universal Service, of course, I am in communication with Presidente Kadima on that, to make sure a true parents wish comunicação com o Presidente Kadima para se segurar de tudo. A vontade do Pai Sardisciar seja cumprida com os líderes espirituais sobre tudo. O primeiro evento que tivemos na África do Sul, grande evento com líderes religiosos, e a segunda, agora estamos a preparando aqui em Nigéria, em Calabá, um líder muito sólido, de muita fé, que quer fazer toda para esse report mais tarde. É por isso que estamos aqui, que quer patrocinar o evento completamente. Sabemos que este tipo de líderes é todo o lugar em África. Existem líderes religiosos em toda África, por exemplo, na República Democrática do Congo, grandes líderes, eu acredito que, depois deste evento, vamos ainda organizar muitos outros. Em Kenia, eu encontrei um outro bispo, ele também quer organizar este tipo de evento, mesmo o imã Dramele, ele está tornando uma grande celebridade. Eu sinto que, avisando a nossa verdadeira mãe, e a sua sabedoria está nos guiando para atingir o interesse da população o mais rápido possível, porque todas as pessoas estão bem dedicadas, estão a trazer seus membros, seja diretamente ou indireta. Então, é muito, muito, é algo extraordinário. Se queremos ter confiança de você, é possível cumprir algo, algo, algo grande. ele já esteve na Coreia, e ele disse que este dia da espiritualidade africana veio para ele, e é uma grande benção para ele, e ele quer organizar o evento. E ele está muito, muito feliz a fazer isso. E no seu local, ele tem um lugar de adoração que pode acomodar 20 mil pessoas, e eu estava em choque. Como sabem, o Yojoon Pissenta pode acomodar 30 mil pessoas. Eu estava muito, muito surpreso de que este tipo de líder, este tipo de ambiente, está... quando ele estava na Coreia, ele é uma pessoa muito, muito humilde. Eu não sabia realmente quem ele era. É por isso que... Eu queria também falar um pouco disso. Let us all join on Saturday tomorrow. Ao participar hoje, por favor, vamos participar também no grande evento no dia 16 amanhã. Então, believe me, do que já partilharam o link para este grande evento. Acreditam, temos esperança e o mais importante é... Eu... Não é sobre os outros, não é sobre o fulano ou a fulana, é sobre eu. Será que eu sou o verdadeiro filho de Deus ou a verdadeira filha de Deus? O que é que eu faço? O que é que eu não estou fazendo? E, portanto, permitam-me partilhar a tela. Talvez não vou falar de todos os pontos que estão no meu PPT. Gostaria de pedir a equipe técnica de partilhar. tirada para o O que ele é fez? o secretário-geral estava dizendo que por causa da chuva, parece que estamos a ter problemas de internet por todo lado. Onde você deve orar para isso? Ok, é o que eu queria partilhar com vocês. O que é que eu não estou a fazer para confortar o coração do Pai Celestial e dos Júlios dos Pais? Eu vou partilhar com vocês alguns pontos. Então, com isso, o que veio à mente, o que veio à mente no meu coração, na minha mente, são três pontos. Eu não estou a servir os vereiros pais com o vereiro do Espírito. Eu ainda sinto algumas limitações e isso não é bom para o filho de Deus. Número dois, eu não coloco em ação todas as palavras e as diretrizes dos vereiros pais. E também, talvez eu não sou, não tenho orgulho da tradição dos vereiros pais, porque não posso me expressar de uma forma aberta, por todo lado, com a determinação, com orgulho e com a confiança. Então, para mim, estes pontos são coisas que realmente atiram a minha atenção. E por isso, quando eu ouvi que os vereiros pais podem, nos dão uma graça especial, eu sinto muita esperança e me sinto grato. Aurelã Karima falou disso a última vez. Se você vive e receber a graça especial e voltar nos mesmos erros, a graça não serve a nada. Depois da graça, a transformação é uma condição absoluta. É por isso que, se recebemos a graça hoje ou amanhã, ou qualquer outro dia, é para sempre. Agora, gostaria de convidar a senhora Barnes a fim de fazer a leitura. Vocês devem tornar filhos e filhas que podem servir a Deus, que sofreu a dor ao longo da história, que podem confortá-lo e oferecê-lo alegria e a glória. Mesmo agora, Deus lamenta em desapontamento. Para confortar o coração da amarga tristeza de Deus, vocês devem servi-lo, além do seu próprio povo e além do mundo, para avançar com a autoridade total do cosmos. Vocês precisam se dedicar e se tornarem filhos de Deus, a quem Deus deseja abençoar em vez de julgar. Vocês devem, vocês têm que se tornar um grupo de pessoas que podem suportar. Não importa que situação, por vez das circunstâncias adversas, você deve ser capaz de dizer, mesmo que não reste mais ninguém, eu vou sobreviver. Somente com este tipo de coração você pode conectar a sua vida a Deus. Todos nós estamos tentando realmente servir nossos direitos pais, mas cada um acredito que conhecemos o estar no nosso coração. Então, nestas circunstâncias, sem nenhum, sem nenhum, sem um bom recomeço, você vai estagnar. Vamos continuar. Eu não sirvo ver os pais, o Pai Celestial, como um bom espírito e a verdade. O meu coração é o coração dos meus pais mesmo. Esta religião deve se tornar a pátria dos meus pais e do Pai Celestial. Será que já tivemos este tipo de ambiente? Você deve se arrepender e lutar para conseguir isso. Seu coração, o meu coração, o coração dos meus pais são os mesmos. Na era dos meus pais, onde o céu e a terra estão unidos. E o Pai Celestial e os meus pais são unidos. As famílias abençoadas do Júnico têm a responsabilidade de enviar e garantir que todos os 8 bilhões de filhos de Deus no mundo inteiro renasçam, ressuscitem e sejam restaurados nas suas posições como filhos de Deus. Assim é chegado o momento onde vamos sair com o Espírito de Verdade. Não é mais suficiente fazer boas palestras sobre o princípio divino. O mundo espiritual deve estar sob o seu controle. O que precisamos é o Espírito e a verdade. Devemos estar na mesma página com a verdade com a verdade com a verdade com a verdade. É claro, a sua preocupação é a preocupação deles. As coisas, a minha prioridade deve ser a prioridade delas. É por isso que este novo, este novo começo deve ser algo que devemos realmente... Que, de agora, eu quero fazer uma determinação. Eu quero receber com um coração de gratidão. Agora em diante eu vou... Eu vou me determinar a não cometer mais erro. Porque esta graça foi dada através do nosso Pai, do Pai, do Pai, do Senhor e do Espírito de Verdade. A nossa igreja de unificação se originou do Espírito e da verdade de Deus. Mas quando olho na realidade atual da igreja, não... Eu vou dizer que a nossa igreja, ou os seus membros, tenham amadurecido no coração. Nos primeiros dias, uma vez que os membros vinham para a igreja, eles não queriam sair. Quando o Padre do Pai ficava acordado, até a tarde da noite, eles queriam ficar com ele. E se houvesse alguma coisa que o Pai queria que fosse feito, eles queriam fazer por ele, voluntariamente. Essa era a vida de fé nos primeiros dias da nossa igreja. Embora que a nossa igreja fosse pequena, ela transbordava do amor verdadeiro. Estávamos unidos neste amor. Isso nos permitiu passar por muitos momentos de desvídeos, juntos e unidos. Então, como podem ouvi-lo? O Pai está nos lembrando. 10, 20 anos. Para as famílias. Isso é um tipo de coisa positiva acontecendo, mas há muitos desafios. Há muitos desafios em relação a nossa relação com Deus e a nossa igreja. E muitas comunidades, instead de crescer, diminuir. É a realidade. Eu sei, e acho que muitos de vocês também estão realizando. Definitivamente, há muitos nações que eu visitei. Muitos filhos estão lá. É verdade que existe um progresso. Muitos filhos estão ali. Os filhos de abençoados estão ali. E talvez alguns VIPs tentem... Se você olhar para isso, e de onde nós chegamos até agora, obviamente, estamos quase estados. E de onde viemos, até então, estamos parados. A normal child... This is my problem, because it's having a parent's problem. This is my problem, because it's my true mother's problem. This is my problem, because it's my community problem. Então, será que este problema, o fato de que estamos estacionados, será que é o problema dos outros? Não é o meu problema, porque isso é a preocupação do pai celestial. Então, devemos saber, por exemplo, devemos pensar não apenas o que é que eu devo fazer, mas também devemos pensar o que é que eu não estou a fazer. Devemos pensar sobre isso, sinceramente. O que é que eu devo fazer? Talvez você não pode apoiar, você não pode apoiar em alguns casos, mas você pode orar sinceramente, com lágrimas. Eu que juro e meus pais pais, isso me lembra a condenação de Jesus Cristo. Jesus na cruz, como todos nós sabemos, provavelmente, Ele orou. O que Ele podia fazer naquele momento, a não ser orado? Ele orou para as pessoas que os colocaram na cruz. E o colocaram na cruz. E, eventualmente, o Seu perdão e a Sua graça liberou milhões de pessoas de gerações a gerações. E o cristianismo está sob esta base. A triângula. Então, a realidade é o quê? Para os filhos de Deus, a realidade é o coração. É o que existe no nosso coração. Hoje, os pais se preocupam. O Pai Celestial se preocupa. E hoje, quando vemos a face da nossa velha mãe, ela não está muito confortável. Ela pode sorrir, ela pode rir, mas vendo profundamente o coração dela, ela está muito, muito tensa, com muita dor. Então, devemos pensar, se existe uma forma para que eu possa confortar o coração dos meus pais, o coração da nossa velha mãe, porque ela está sozinha. Bem, claro, podemos pensar, ela está com o Pai Celestial, claro, isso é verdade, mas ela também está no mundo físico, no mundo físico, aliás, ela pode sentir a pena, ela pode sentir tristeza, como todos nós sentimos. Então, este é o nosso dilema. O dilema que eu tenho, e com a sinceridade, durante este período de devoção, se os céus nos dizes, eu vou, eu te darei a graça. Darei uma outra chance, então, vou ter a operação de gratidão. Não posso falar de Deus que faço por causa das minhas imitações. O Salvador, o Messias, o Senhor, segundo a vinda, os vereadores dos pais realizaram o seu trabalho de progredência no mundo inteiro. No entanto, por causa das nossas deficiências, não alcançamos o mundo inteiro e trouxemos tudo para trazer todos os outros, para trazer todos os outros a conhecer os vereadores dos pais, o ver o pai, os vereadores dos pais e as suas reivindicções. Isso continua sendo uma marca de tristeza no coração do passageiro dos pais. É natural que nossos descendentes enfrentem menos desafios se não cumprirmos com a nossa responsabilidade. E por isso que vocês, como primeira geração, devem fazer o que for necessário para que as pessoas saibam sobre os vereadores dos pais, sobre a segunda vinda, o Messias e o Messias vereadores dos pais. Eu me lembro quando eu abri uma igreja de unificação. Eu me lembro da minha motivação. Quando eu vejo para trás, eu posso imaginar não foi de uma forma não foi de uma forma não fiz isso com muito sucesso. Não pensei muitas vezes em confortar o coração do Deus dos pais. É por isso que eu acredito que este é um momento muito especial para todos nós para receber a graça. não é uma questão de cometer pecados cardinais. A questão é o que eu estou a fazer em relação à finalidade da restauração, em relação à finalidade da criação. o que eu estou a fazer para cumprir a minha finalidade para cumprir com a finalidade da minha existência. Então, se eu devo ir para o mundo espiritual hoje, qual é o melhor presente que eu posso deixar para a minha vida e eu posso deixar a minha vida para o mundo espiritual para o mundo espiritual e eu posso deixar o meu espírito para o mundo espiritual para o futuro. true parent. Quando a igreja é grande para ser liberado do original sim eu fiz uma promessa a receber a bênção fizemos uma promessa eu fiz a promessa não apenas uma vez ou duas vezes muitas vezes imagina uma pessoa que você ama que promete isso e aquilo mas não ele não cumpriu com nada ou nada que o que o museu e você isso não pode terminar o seu amor não pode você não vai deixar de amá-lo por causa disso se você realmente ama esta pessoa então esta circunstância é muito muito triste isso me lembra da coroa da glória porque Deus sempre nos deu sempre nos deu sempre nos deu então não sendo capaz de representá-los devemos realmente lamentar eu não coloco o coração as direitos de direitos eu não coloco o coração as direitos ce a glória kra e suas ρέ أن ireitas estic bypassas em tudo você devem ajudar seus amigos e amigos and members to follow you. I do not have life or death resolved. We must bring all people to the blessing and guide them. Nós devemos trazer todas as pessoas a receberem a benção e guiá-los a tornarem cidadãos de chaninco. Para fazer isso, o que é que vocês devem fazer? Os que estão no mundo espiritual não poderão ajudar as pessoas que fazem apenas o que de lhegemão, para viver... O que é que você está no mundo espiritual? O que é que você está no mundo espiritual? Sim, você tem um problema com a internet. Deixe-me continuar? Deixe-me novamente, é importante. Eu não tenho resolvido de vida ou de morte. Eu não tenho resolvido de vida ou de morte. Nós devemos trazer todas as pessoas a a benedição e guiá-los para que eles se tornarem de chaninco de chaninco. Para fazer isso, o que você deve fazer? Os que estão no mundo espiritual não poderão ajudar as pessoas que fazem apenas o que eles disseram. A expressão da vida ou da morte, o investimento total devem ser verdadeiras para você. É por isso que eu estou a vos pedir de agirem. É por isso que estou pedindo a vocês de relatarem ao céu todos os dias e trabalhem juntos com o céu. O que eu percebi com isso é o que eu percebi com os filhos e filhas. A minha relação com os meus pais depende disso. Eles sempre tentaram e tentaram. A mesma forma que eles vivem todos os dias. Eles escandam suas vidas. Então, eu sei bem. Todos nós sabemos. A minha relação com os amigos. Mas o meu nome é, eu posso ouvir. Eu posso ouvir você. Eu posso ouvir você. Oh, ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado, caramba. Eu vou fazer uma conclusão. E o meu ponto é, eu espero que o inglês francês, todos estão a ouvir o que eu estou a dizer. Eu devo me perguntar. Se temos a oportunidade de receber a graça dos meus pais, devemos começar a novo. Então, a África vai se sobreviver. Sob as diretrizes que Deus nos dá, o que os meus pais nos dão, automaticamente a nossa vida recomeça. E eu não devo estar apenas no meu canto para ser o Senhor, o Senhor limpo, a Senhor ali. Devo sempre pensar, o que eu posso fazer para a Comunidade Santa do Passo da Chá? Porque se não é uma comunidade, se eu estou em uma comunidade e você não é uma comunidade, ou você já está em uma comunidade onde você não contribui e apenas espera de receber a comunidade, significa que estamos em um grande perigo. Você deve sempre se procurar, o que eu posso fazer? O que é que eu posso oferecer? A quem é que eu posso oferecer e como posso oferecer? Cada dia, cada semana, cada mês deve ser para nós o momento relatório do nosso programa. Você vai da sede, da sede regional. E que se eu não faço isso, significa que eu não estou contribuindo a elaboração da Comunidade Santa do Passo da Chá? Não posso fazer isso sozinha. Eu ia por isso que eu não estarei a oportunidade de fazer. Você tem a oportunidade de começar. Talvez há cinco anos, dez anos, você não fazia isso, mas agora eu mudei com a determinação. Eu vou dar a minha vida completamente para a vontade de Deus. Para todos nós, eu devo sentar e pensar sobre isso. Eu faço dormitos, de manhã até à noite. Não é complicado. Você pode tomar notas sobre o que você faz. De nove a dez, de oito a nove, nove a dez, não é possível. Mas, se não há nada que você faz, você deve saber, você deve pensar, oferecer o que não faz. Então, isso é algo, para mim, a vida e a morte, a determinação da vida e da morte. Eu quero fazer que as minhas ações, as minhas palavras, produzam resultado. E estes resultados devem ser resultados substanciais. E eu devo saber oferecer este resultado. Algumas vezes, eu encontrei os membros que trabalham. Eu não digo as pessoas que deixaram os seus trabalhos para não trabalhar. Devem trabalhar. Mas, quando você passa doze horas, cada dia, a trabalhar para uma pessoa, você tem que pensar. Então, você trabalha durante doze horas. E quanto tempo você passa a trabalhar para o seu... Por exemplo, oito horas você trabalha para o seu café ou para uma empresa. E quanto horas eu dedico, quanto horas, quanto tempo eu dedico para o meu pai e a minha mãe que me deram a vida. É muito simples, devemos pensar sobre isso. É por isso que esta não é uma acusação. Mas devemos realmente ser conscientes. Porque estamos nos preparando para receber a graça especial. Para recomeçar. E mudar tudo. E tornar novas pessoas. E esquecer. E deixar o passado. Mas, se não compreendermos isso e tomamos isso como uma acusação, não faz sentido o que estou a dizer. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, não sabemos exatamente o que é que precisamos fazer. E agora, todos, estamos revelando. No passado, vocês não compreenderam. Mas agora compreendem. E devemos fazer as funções com os resultados. Muitos de vocês devem ter se filiado, se filiar à igreja, ou seja, se aderiram à igreja de unificação há 50, 60 anos. Não importa onde você se aderiu. Você, certamente, tem de fato o tempo em que conheceu a igreja de unificação. Sempre que você via o ver do Pai, sempre que o ouvia, você já experimentou? Será que você não experimentou a gratidão no seu coração? Vocês estavam todos entusiasmados, sentindo, uau, eu encontrei o Senhor e Ele me deu uma nova vida e me trouxe para um novo mundo. Existem muitas questões do mundo e muitos crentes de outras religiões também. Mas vim a conhecer a providência do céu e encontrar o Senhor antes dos outros. Como posso ser grato? Como posso ser suficientemente grato? Em vez de igualar isso para si mesmo, você quer compartilhar com todos os outros esta graça pensadora. Você quer testemunhar, você quer testemunhar o nosso ambiente há 50, 60 anos. Era muito diferente do que é hoje. O meu coração gostaria de revivar o coração e o espírito como eram os primeiros dias da igreja, da nossa igreja. Quando você trabalhava tanto, ansiava pela pátria original, então você pode dar frutos. Você pode dar frutos. Podemos criar um mundo de paz e felicidade que o céu e a humanidade desejam. O Pai assumiu a liderança. Ele mostrou como fazer isso. Obrigada. 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 Oh, sorry, but the chairman has got disconnected. I'm sorry, this is, uh, can you hear me? Yes, chairman, yes. All right. I think, uh, I would like to finalize... Eu acho que gostaria de resumir o que eu estava a dizer. O número um é um privilégio. Forcaram de nós de fazer o novo começo. Devemos colocar isso na nossa mente. Não devemos faltar esta grande chance. Não devemos perder esta grande chance. Esta é a era de ouro. Estamos vivendo uma era de ouro. Isso pode não acontecer mais. Quem sabe? Este é o número um, e este é o primeiro ponto. Então, devemos preparar. O primeiro ponto. Eu sou o Sr. Limpo. Na verdade, eu não sou. E vocês, vocês podem, pode saber disso. Podemos saber que eu tenho muito a mudar. Devo mudar muitas coisas em mim. Eu devo realmente ter cuidado na minha vida. A minha vida de fé, na minha missão, na minha família. Número três. Eu preciso de uma determinação. Eu preciso de resultados. E se eu não tinha resultados no passado, agora quero ter resultados. E é por isso que eu estou me preparando para receber a graça. Para ter uma vida produtiva. E este resultado é oferecível. Isso é a key line. O que é isso? 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 de Abençoadas Santuárias da África. E agora, permitam-me partilhar como se inscrever para a Ceremonia de Vinho Sagrado de Chambô. Temos o website para este programa de três gerações, onde partilhamos todas as informações e também temos a parte da Ceremonia de Vinho Sagrado de Chambô. Acabei de partilhar o link ali no chat e para os que ainda não se inscreveram, por favor, façam a sua maneira para se inscrever o mais rápido possível. E também neste website vocês podem encontrar diferentes documentos tanto sobre a bênção quanto sobre a graça especial. E em termos de se inscrever, temos diferentes categorias de inscrição. a primeira categoria para as famílias abençoadas e a outra categoria para os solteiros da primeira geração e a terceira para os abençoados solteiros. se você é solteiro e é a primeira geração, você deve se inscrever na segunda categoria. Mas, por exemplo, se você já recebeu a bênção e que o seu parceiro se encontra no mundo espiritual, escolhe a terceira categoria. E se você pertence à categoria da família bem-vindosada, então escolhe a primeira categoria. não importa se você tem problema em linhagem ou não ou se já participou se vai participar na sermão se vai participar na sermão e na bênção não importa. Todas as famílias abençoadas, por favor, escolham a primeira categoria. Eu vou apresentar este primeiro formulário que é a mesma coisa com os outros. Então, a primeira coisa a fazer é escolher a língua. Podem escolher inglês, francês ou português. Esta primeira parte é muito importante e a explicação do tudo e mostra quem é qualificado, quem são qualificados a receber a cerimônia, ou seja, a receber o dia exatado. E queremos realmente que todos se inscrevam e que recebam a bênção como é qualificado. Eu vou ler mais uma vez. Número um, os casais, ou seja, desculpe lá, os solteiros, os candidatos solteiros que vão receber a bênção este ano, os casais que receberam a bênção fora da igreja ou se casaram com uma pessoa da outra geração, sendo primeira geração ou primeira geração, mas se casaram fora da bênção. E uma pessoa que vai receber a bênção com uma pessoa no mundo espiritual. e para os cães não receberam a bênção de inscrição no ano 2013. e não receberam a inscrição da bênção para tornar cidadãos de Jerusalém no ano 2013. Número cinco, para os cães vão participar do chombo este ano, da internalização do chombo. E para os que não receberam o vinho sagrado no ano 2020 e 2021. Então, significa que se você não recebeu o vinho sagrado no ano de 2020 e 2021, a graça especial você deve participar da cerimônia do vinho sagrado este ano. Uma pequena nota, a inscrição para participar da cerimônia do vinho sagrado seja para a graça especial ou a bênção ou a internalização do chombo, tudo isso deve ser feito em família. Se uma pessoa na família se inscreveu, os outros membros da família não precisam se inscrever. Apenas um membro da família deve se inscrever. E, então, a inscrição é feita na família. Por exemplo, se o marido se inscreveu, a esposa não precisa se inscrever e os filhos também não precisam se inscrever. A menos que os membros desta família, por exemplo, um dos filhos já se casaram, já receberam a bênção. Então, vão ter que se inscrever como membros da sua própria família. Então, se vocês não compreendem tudo o que é dito aqui, nesta mensagem, é só dizer não compreender. e você deve colocar o nome da sua nação, o nome da sua igreja, por exemplo, a igreja de Dakar, a igreja de Kinshasa. Por favor, coloque o nome da sua igreja. E qual é a sua categoria? Bem, se seja, solteiro antes de receber a bênção. Uma pessoa que se casou antes de receber a bênção, casar antes de receber a bênção, em tantas estas categorias. E se você se casou, ou seja, recebeu a bênção com uma pessoa no mundo escritório também. Se você não pode encontrar, isto é para o grupo da vossa bênção, por exemplo, o ano que recebeu a bênção. E se não pode encontrar o grupo da vossa bênção, por favor, nos diga. Por exemplo, para os que receberem a bênção, durante o mencidismo tribal, este é para os canais que receberem a bênção no mencidismo tribal. Mas se eles não são membros da federação, não são membros do nosso movimento, não podem receber a bênção. Se ainda estão no nível da educação, não devem se inscrever para receber a graça especial. Apenas para os que já passaram pela educação compreenderam o que isso significa e que podem receber a graça. Então, ali, vocês devem colocar a informação do marido, o nome dele, o apellido, a nacionalidade, o número, data de nascimento, o número de telefone, o adresso. em que categoria você se qualifica para receber o grupo satélite? Então, se você se categoriza em diferentes, diferentes opções ali, você pode escolher diferentes opções ali também. Não é, digamos, obrigada escolher apenas uma opção, não. Então, por exemplo, se você vai ser internizado como chumbo este ano, você pode escolher como chumbo e também se não recebeu o vinho sagrado durante o 6 de anuário de 2013, você escolhe também esta parte. Então, se você é um membro da segunda geração, você escreve o nome do vosso pai. Mas, para os membros da primeira geração, escrevem o nome do vosso pai espiritual. E a próxima etapa, o nome da informação da vossa da vossa esposa. E a próxima etapa é a informação dos filhos. Se você não tem filhos, você não precisa colocar nada nesta parte, mas, se tiver filhos, por favor, coloque a informação do vosso filho. O nome do vosso filho, do primeiro, data de nascimento, em que categoria o vosso filho se qualifica para receber o vinho sagrado. Então, se esta pessoa não é qualificada em qualquer desta categoria, e coloque o nome do vosso filho, e se esta pessoa não pode receber vinho sagrado, então, você deve clicar na última opção ali abaixo. Mas, você realmente precisa colocar todo o nome da vossa família, todos os nossos filhos, primeiro filho, segundo, terceiro, quarto. Temos até sete filhos, e se você ter mais de sete filhos, oito, por favor, deixe-nos saber, e vamos nos ajudar com isso. E depois, de preencher o formulário, submetam o formulário. No caso, houver, por exemplo, eros, por favor, escreva mais uma vez com o mesmo nome, e se você se inscreve com exatamente o mesmo nome, ou que você se inscreveu antes, então, a primeira inscrição vai ser suprimida. Então, se o nome do marido e o nome da esposa é a mesma coisa, então, a inscrição vai ser suprimida. Então, se você cometer algum dinheiro, por favor, escreva mais uma vez. Algumas pessoas querem saber se se inscreveram ou não, não têm certeza se a inscrição foi feita ou não. nesta caso, por favor, perguntem ao vosso administradores nacionais. Vamos partilhar todas as informações sobre as pessoas que se inscreveram e, atualmente, eles têm a lista das pessoas que se inscreveram. Então, a lista de inscrição vai ser atualizada a todo momento. Então, se você quer saber quem se inscreveu, por favor, pergunte aos administradores nacionais ou sobre regionais. Eles sabiam quem se inscreveu ou quem não escreveu ainda. Então, isso é que eu posso partilhar. Então, esta semana vai ser uma semana muito importante. Nos restam apenas alguns dias para receber a daça especial. Não saber realmente quer que todos recebem a benção. Devemos assegurar que todas as famílias abençoadas, mesmo os que não vêm para a igreja ou não querem seguir, não importa ver a mãe quieta, todos, todos recebem a benção. Muito obrigado. Muito obrigado. E quinta sãn pelo anúncio. este anúncio é muito importante. Estamos a chegar no final do nosso programa de hoje. Com todos, tivemos uma presença amativa dos membros da África e recebemos as diretrizes do nosso presidente de regional e todos os que ajudaram na organização deste programa. Então, gostaria de anunciar algumas datas, ou seja, a data entre os eventos que são muito importantes. primeiro, 22 de abril, a partir das oito horas, o Tempo Universal GMT, oito horas GMT, vai haver a cerimônia do Vinho Sagrado para a Graça Especial, onde devemos trazer as resoluções bem escritas e a confissão de tudo que não fizemos corretamente e com a resolução de nunca mais cometer os mesmos erros e de seguir as instruções e a diretriz do Pai Celestial e dos Bajos, sem violar as leis celestiais. Então, vamos purificar neste dia e o próximo dia será o dia 23 de abril de 2022, 23, escuta, às oito horas GMT, o Tempo Universal, vamos nos reunir para o culto regional, para o serviço regional. Então, ao mesmo tempo, é o triângulo noivado, a cerimônia noivar para todos os filhos da segunda geração que vão receber a benção este ano e os jacobos, os filhos jacobos. Então, seria melhor preparar tudo que é necessário ao nível das igrejas, a preparar a internet, os aparelhos necessários para participar deste grande evento, dia 22 e 23. Também vamos apresentar o resultado do Templo. Vai haver a competição por sobrejão. Então, preparem-se, preparem novosos os dólares e devemos fazer nosso melhor para dar muito mais do que já demos. Uma outra informação muito importante em direção à benção, a benção cósmica, vai haver as diferentes sessões de educação que vai começar a partir desta semana, que vai começar. aqui e em direção de todas as segunda gerações e este é para todos os filhos abençoados da segunda geração, os filhos de acordes que já passaram pelo match-in e que são candidatos de abenção este ano. Então, vamos organizar duas sessões de educação durante esta semana. Então, estes são os anúncios desta semana. eu também gostaria de precisar em relação à data do dia 22 as igrejas e os líderes nacionais devem enviar o nível subregional exatamente o nome onde o vinho sagrado vai ser organizado nas suas nações. E também os líderes nacionais devem indicar se tem o vinho sagrado e se não tem os líderes subregionais devem se segurar que o vinho sagrado seja enviado nestas nações antes do dia. Também a sede regional está preparando o seminário de um dia como sabemos a condição que é necessário fazer para participar do vinho sagrado todos devem participar do seminário de um dia e vamos lhe informar quando esse seminário vai ser organizado. Então vamos encerrar por aqui com os anúncios e para encerrar vamos convidar o presidente regional para concluir com algumas palavras sinceramente a fim de concluir oficialmente o presidente regional tem a palavra vamos recebê-lo com uma salva de paz por favor espero que estão me ouvindo bem de o é essencial de que devemos realmente compreender como foi dito devemos compreender o que devemos fazer e o que não fazemos e quais são as nossas limitações para não sermos capazes de sacrificar para o respeito devemos respeitar a tradição e quanto tempo eu dedico e quanto tempo eu não faço nenhuma dão para conferência tudo o que acabamos de receber é o objetivo é nos qualificar para para saber de quem ao receber a graça especial não devemos mais voltar nos mesmos eros mais uma vez do amor do Pai Celestial o seu perdão e a sua graça esteja com a família e centralizada no verdadeiro amor a verdadeira vida a obediência absoluta e absoluta a victória é certa a vitória é certa a responsabilidade de concretizar temos a responsabilidade de cumprir com esta vitória muito obrigado e bom fim de semana a todos muito obrigado ao presidente regional e com isso vamos ensinar oferecer três minutos de oração em municione e bom e o o o o o Amém. 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 Muito obrigado. Nós vamos terminar agora. A questão da Pai Celeste. Vamos dar uma apresentação para o Pai Celeste. Vamos dar um espaço. Nós estamos esperando a técnica. Vamos dar uma apresentação para o Pai Celeste. Agora vamos dar uma apresentação para o Pai Celeste. Uma apresentação para o故 dentro contra o Pai Celeste. Vamos terminar esta apresentação. Vamos ensinar esta sessão. A Martinique do Pai Celeste. Quciplinar mais do Pai Celeste. Boa mãe. Olhe a graça e a honra ao Pai Celeste. Agora vamos estar com uma preótese bastante apaixonada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. e agora vamos vos pedir tirar a foto hoje mais uma vez foi um dia especial porque tivemos o presidente de John León, tivemos a presença do presidente regional da vice-presidente regional doro